Agora começa o trabalho mais de sintonia fina, que é como manter os incentivos de forma a não ferir o OMC. Então, acho que a partir de janeiro do ano que vem, o trabalho vai triplicar, não mais, talvez, tanto para a conselheira Daniela, mas para todos os outros ministérios, MEDICT, Ministério de Ciência e Tecnologia, tudo isso, para ver como a gente vai fazer essas propostas de modificação. E o que se espera é que, o mais rapidamente possível, a gente possa começar a trabalhar, porque sabemos das dificuldades de tramitação de legislação no Brasil, quer dizer, as coisas são lentas, e negociar, nessa fase agora de apelação, o maior prazo possível para se fazer essas modificações. A CNI está totalmente mobilizada para tentar trabalhar junto com o governo nisso, para nós é da maior importância, seja a lei de informática, seja o recap, todos esses outros. E esse momento de indefinição, até nós termos essa clareza sobre qual o resultado final da apelação, gera uma insegurança jurídica que é o pior dos mundos para as empresas brasileiras. Então, eu acho que quanto antes nós já pudermos ter acesso, e vamos ter a partir de começo de janeiro, a esse material já podermos conjuntamente trabalharmos nas formas de propostas, de novas legislações, de modificações, para não deixar de dar esse incentivo, que é da maior importância, como o Humberto e o Max também já falaram, e continuarmos podendo trabalhar nesses setores de ponta no Brasil. Essa é a maior preocupação e nós estamos já com toda uma equipe sendo montada na CNI para começar a dar esse apoio ao MEDIC, ao MRE, a todos os ministérios que vão ter que fazer esse trabalho. E a nossa grande preocupação no momento é o quanto tempo nós vamos ter para fazer isso. Então, esse eu acho que é o grande questão no momento, é quanto nós vamos conseguir do resultado para termos tempo para fazer bem feito essa modificação. E, é claro, também aproveitar o resultado de um processo tão desgastante como foi esse, aproveitar isso como algo positivo. Daqui para frente, cada vez mais, a necessidade de se, ao fazer as legislações, olhar também a cobertura toda que existe de obrigações internacionais do Brasil, que têm que ser respeitadas. E esses regimes, como ficou claro aqui pela lei de informática, que já está vigorando há 25 anos, só foi questionado agora justamente porque foi uma soma de vários. Então, essa é a maior prova de que poder se ter um tipo de legislação como essa, é claro, se pode. Agora, daqui para frente, a gente vai ter que tomar um cuidado maior com a legislação internacional que está por trás nesse cenário. Acho que essa seria a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para os senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.